Música Bom dia pessoal, então, é o seguinte, já estamos na casa nova! Eu estou numa casa nova, eu entretanto mudei de casa, só que não consegui gravar as mudanças de nada do género, porque tipo, era impossível, nós andámos a fazer montes e montes e montes de mudanças, mas não deu mesmo para eu gravar alguma coisa, entretanto os meus pais até vieram do Algarve e tudo para nos ajudar a fazer as mudanças. Está aqui uma boa coisa, pronto, então, o que é que se passa? Porquê que eu vos vou levar comigo hoje? Depois eu vou vos mostrar a casa e tudo mais, mas porque eu hoje vou gravar uma cena que eu não vos posso dizer ainda o que é que é, porque ainda não está confirmado, já está confirmado, mas ainda não foi anunciado, uma temporada nova de uma série que já existia e eu gravei para essa série em novembro do ano passado, já foi mesmo há imenso tempo, só que eu na altura não vos pedi a dizer nada porque não era oficial e então hoje vou gravar outra coisa que tem a ver com essa série e por isso vou levar-vos comigo e vamos lá! Olá pessoal, este é o inúduo... Então basicamente nós estamos agora aqui no Starbucks, because you know, addicted e nós estamos aqui à espera do pessoal das gravações para gravarmos até aquela cena que eu vos falei, que eu já falei em casa já, mas não disse que é queda, vamos gravar! Boa noite, meus dias malta! Começamos este vlog aonde? Aqui estamos na Garra do Oriente, está um sol que se ai 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 e vou para o Algarve, portanto, esta semana vai ser uma semana super tal 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 porque vou para o Algarve agora, porque hoje é dia 21 de Agosto e depois só volto sexta-feira e vou diretamente para a Video Festival portanto vai ser mesmo tipo super currida esta semana, mas eu vou levar comigo! Música 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 Malta, viemos jantar aqui ao... Música 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 da baixa, vamos pedir e eu adoro vir aqui, sempre bem ao Algarve, venho boas vezes aqui. Então mas estás a curtir é isso? Ou como é que é? Diz lá! Não, não. Não estás a curtir nada, né? Nada, nada, nada! Oh Mariana, mas curtiste da noite ou o quê? Óbvio, mano! Malta! Saímos do leak e estamos agora em Vila Moura porque vamos para uma after party! Porque você sabe, after party já é a melhor cena de sempre. Portanto, vamos! Bom dia Mariana! Bom dia! E como é que foi a noite? Estamos aonde? Liz is bad! Mas onde é que estamos? Galáxia! Vila Moura! Vila Moura! E estamos em Vila Moura porque... Estamos em Vila Moura porque não vás achaste pai! Gente, eu vou explicar! Nós estamos em Vila Moura porque deixamos focar-vos, wait! Então, basicamente, nós saímos do leak. São neste... Que horas são? 7h da manhã e quê? Sete e quê? São 7h33... São 7h33... 33h da manhã! Nós saímos do leak, estamos agora em Vila Moura porque vai haver tipo uma mini after party que não é bem after party porque a gente vai para a piscina dos amigos. Foi boa, é fixe! Eu não gravei nada, como é óbvio, porque deixei a câmara no carro. Estamos em Vila Moura. Já não vim à Vila Moura, a bué. What the? E é isso. Vamos comer agora, estamos aqui no café. Malta, continuamos aqui na praia. Entretanto, não vos disse nada porque estive só a aproveitar esta magnífica praia. E isto começou agora o sunset do nosso solo. Já tinha bem saudades. Tipo, o sunset do nosso solo ou água são aquele must. E pronto, e é isso. Estou agora aí com a Mariana, que ela encontrou um pessoal. E já, estamos a aproveitar o sunset. Eu ainda não gravei nada porque não ia com a câmara lá para o meio das pessoas, porque talvez consegue se mexer lá dentro. Mas já, só para aproveitar isto. E à noite vamos para o leak, portanto, já nos vemos. E aí Olá pessoal. Então, neste momento é quase... já é a meia noite e qualquer coisa. E eu já estive-me a despachar. Vou então para o leak. Vou ter com o pessoal. Vou sair com os meus amigos. Amanhã já vou para Lisboa. Sede. E... Eu não gravei muito na praia nada disso, porque já sabem, né? Praia é praia, portanto. Depois também não há nada, é só areia e mar, basicamente. Por isso é que eu não gravei nada. Mas vai ser mais uma noite do leak. Ainda por cima, hoje, é o aniversário do Cura. E... vai ser brutal. Vai ser grande a festa, de certeza. Então pessoal, como podem ver já tomei banho. Hoje é o dia a seguir. Eu passei o dia basicamente quase todo a dormir. Contagem decrescente, hoje vou voltar para Lisboa com os meus pais. Amanhã é vídeo festival, vai ser o dia 1. O dia 1 vai ser basicamente só para youtubers. E... então... Basicamente eu vou sair agora, porque vai ser a minha última saída. E vou para o leak. Mais uma vez, porque o leak é tipo... aquela cena. Tá bomba, ué? Eu vou para o leak então. Entretanto os meus pais vão sair de casa lá para as 4 da manhã e vão-me apanhar no leak. Seguimos para Lisboa. Porque amanhã, ao meio-dia, eu tenho que estar no centro de congressos do Estoril. Malta, sou neste momento em que equivoco em coisa. E hoje estou neste momento em ir para Lisboa. Porque amanhã começa a vídeo festival para os youtubers. E por isso... Let's go back. Al Gap foi brutal. Tchau. Tchau.